Se é que se do bom plantio Use a favor o que virá Mesmo com boas escolhas Talvez não colha tão já Se é que se do amor que não se viu Pois ele já te sorriu Sai da bolha porque nenhuma folha cai Se ele não permitiu O amor sempre devolve Quem com amor resolve Tirar a palpa dos nove E convencer até o ateu A sensação é plena Onde a doce é pequena Quem não conhece da pena Nossa mega cena é Deus Ele tudo vê É o seu prazer nos ver felizes Transmitindo com conhecimento O que seu ensinamento diz Ele tudo vê E nos deu um livre arbítrio pra viver Sempre em paz e não em guerra Cuida dessa terra Se é que se do bom plantio Use a favor o que virá O que virá